Olá, estamos de volta com o Pelo Mundo dessa semana e a nossa parada vai ser no país vizinho, país de los hermanos, a Argentina. Quem vai falar um pouco sobre essa experiência de passar três anos e meio neste país é a técnica administrativa em educação da UFSM, a jornalista Luciane Troilibe. Olá, Luciane. Tudo bem? Bem-vinda ao Pelo Mundo. Luciane, como é que foi então essa experiência argentina, nosso país vizinho aqui e três anos e meio morando por lá? Foi ótimo. Eu saí daqui em 2009, eu já conhecia o país, já tinha ido duas vezes lá e saí inicialmente para ficar uma temporada de seis meses, eu fui para fazer umas oficinas e gostei tanto do país, da cidade, eu morei em Buenos Aires e daí encontrei o mestrado para fazer lá, daí o mestrado durou dois anos, eu fiquei mais dois anos e ainda não queria voltar, então acabei, daí comecei a trabalhar, daí foi até julho, agosto de 2012, que foi quando eu passei no concurso e acabei voltando para Santa Maria. Tu gostava de ir lá, porque três anos e meio, com certeza deve ter sido muito agradável, não é? Eu gosto muito, né? A cidade, para quem conhece, assim, todos os meus amigos que foram me visitar, assim, família, acho que entendeu um pouco da minha relutância de eu voltar a morar em Santa Maria ou no Brasil. É uma cidade muito fácil de se apaixonar, ela é muito fácil também de se encontrar, porque eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de localização, então lá logo no início, assim, ela é muito organizada, os blocos são quadrados, então cada quadra tem praticamente o mesmo tamanho das quadras vizinhas. Capazes de programar, também tem o mesmo problema, Lu. E porque aqui em Santa Maria é bem difícil, né? Você imagina que uma rua vai acabar em um determinado ponto, mas não, né? É bem diferente mesmo. É uma cidade muito boa, as pessoas, eu fui, eu, quando eu fui para lá, eu fui morar com uma colega, que era minha colega aqui da faculdade, e te formaste em jornalismo aqui na UFSC. Isso, me formei aqui na Facus, e essa minha amiga já morava lá, em 2008, ela já estava morando lá, daí quando eu fui, a gente começou a dividir apartamento com um argentino, também, a gente alugava quartos na casa dele, e daí depois a gente começou a fazer esse mestrado em imperialismo documental lá, então, foi uma oportunidade de conhecer também gente, né? No mestrado tinha gente, metade da turma, nós éramos acho que 14, metade eram argentinos, e a outra metade eram latino-americanos, então, éramos duas brasileiras, tinha colombiano, venezuelano, então era uma experiência, sim, de intercâmbio, além do conhecimento que a gente adquiria no mestrado, também de conviver, assim, com conhecer a cultura, conhecer a comida, saber das histórias, que às vezes a gente tem, conhece mais pelo estereótipo do que realmente da vivência, né? Então, acho que foi isso, uma das possibilidades que a Argentina me possibilitou, foi de conhecer a cultura argentina, portenha, né? Do pessoal de Buenos Aires, mas também dos latino-americanos, porque uma coisa que eu percebia bastante é que o Brasil, querendo ou não, é distanciado dessa cultura latino-americana. Como a gente... Achei pela rivalidade entre o Brasil e a Argentina, acaba... E eu acho que porque o Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem uma cultura muito distinta interna, e daí isso, os nossos colegas lá do mestrado, eles sentiam, e tem a questão da língua também, que diferencia, né? Mas muitas vezes, entre eles, eles comentavam de cantores, ou, sei lá, atores, artistas, que os comombianos, venezuelanos e argentinos conheciam, e a gente nunca tinha ouvido falar. Pessoas super importantes... Da América Latina. Da América Latina. Então, isso também foi legal, porque a gente acabou conhecendo um pouco mais dessa cultura latino-americana. E tu gostou dessa convivência? Assim, o que tu destaca, se fosse resumir em algumas qualidades ou características um pouco dessa cultura, essa percepção que tu teve? Ah, eu acho que a diversidade mesmo, e de aprender a conviver com o diferente sem criticar, porque o mundo é cheio de preconceitos, né? Nós somos cheios de preconceitos, mas, a partir do momento que tu convive, sei lá, vou dar um exemplo, eu tinha colegas venezuelanas, pró-chaves, assim, que, desde o primeiro dia de aula, colocavam a sua posição. Tá certo? Tá errado? Sabe? Quem somos nós pra julgar? Então, e várias outras situações que eu passei lá, nesse sentido. Então, eu acho que é isso, sabe? Dever que eles são diferentes, e aceitá-los, e aprender com essa diferença, né? Com essa diversidade. Acho que um pouco isso. Você já tinha morado fora, em algum momento, dividindo apartamento? Sim. Eu tinha, no ano anterior, né, em 2008, eu morei em Londres. Então, a experiência em Londres foi bem diferente, porque eu fui morar, eu digo que eu fui pra estudar em inglês, mas fui pra viver. Então, dividi uma casa lá com 15 pessoas, um quarto minúsculo, primeiro com uma italiana, depois com uma francesa, depois com uma brasileira. Então, foi mais agitada, digamos, minha vida em Londres, e daí eu trabalhei em McDonald's, garçonete, eventos, e ali em Buenos Aires foi mais tranquilo. Tanto que, quando eu fui pra Buenos Aires, essa minha ideia era fazer essas oficinas de cinema, né, no início do ano, e ir pra Portugal no segundo semestre, que é quando iniciam as pós-graduações, na Europa, pra estudar, fazer o mestrado lá. Só que daí tem a questão econômica também, porque morar na Europa é muito mais caro do que morar na Argentina. Então, como eu já tinha me apaixonado pela cidade, meus pais tinham ido conhecer, então, pela proximidade, era muito mais fácil estar aqui, que daí eu poderia, aqui eu digo em Buenos Aires, que daí eu poderia ir e viver duas, três vezes no ano, que é o que eu fazia, por isso também que foi um dos fatores que influenciaram na minha escolha. Chegaste a ficar um ano em Londres? Foram dez meses. Dez meses. Fui em fevereiro, voltei em dezembro, não peguei a fase mais fria ali, que é final do ano, acabei escapando, que dizem que é o mais difícil. Tu trouxeste algumas fotos, né? Vamos dar uma olhadinha, então, um pouco do que tu passaste por lá, enfim. Tem muitas fotos com amigos aqui, né? Turma do mestrado, amigos. Foi engraçado até hoje, quando eu estava selecionando as fotos, porque normalmente se a gente pede pra ver fotos de viagens, são paisagens, né? Ou pontos turísticos. E eu fui me dar conta que eu quase não tenho fotos de Buenos Aires, dos pontos turísticos, porque a primeira vez que eu tinha ido pra lá, que foi em 2006, eu fui num mochilão com duas das minhas amigas, e quando a gente fez o Uruguai, passou pela Argentina, foi pro Chile e voltou pra Argentina. E quando a gente chegou lá, a câmera tinha estragado. E é uma época que todo mundo tinha celular e câmera, né? Então, a gente só tinha uma câmera e ela estragou lá no deserto do Atacama. Então, em Buenos Aires, a vez que eu fiz turismo, de verdade, eu não tenho fotos. Então, eu tenho... a gente vai ver aí, tem uma ou outra, assim, sei lá, na Casa Rosada, no Obelisco, mas aí são de quando alguém tinha ido me visitar, e daí eu fazia questão de tirar a foto. Essas são minhas... são amigas, né? Nisso que a gente vai conhecendo amigos e amigos e amigos. Era aniversário de uma das meninas, que até não tá na foto, que era uma festa surpresa pra ela. E daí tem... tem uma que é tucumana, tem uma mexicana e daí os outros são brasileiros. Isso é legal porque eu vou ter essa foto mais porque fica no parque, que é o meu lugar preferido de Buenos Aires. Então, a gente tem duas ou três fotos. É comum um piquenique por lá? É muito comum as pessoas irem pro parque. Os parques são... esse em especial, assim, é muito bem cuidado. E que a gente não tem essa cultura, né? Infelizmente, as próprias condições dos parques também deixam. Então, domingo era o que a gente fazia, assim, ir pro parque, fazer nada, se juntar pra conversar, tomar mate. É das coisas que eu sinto falta também, assim, de ter essa possibilidade. Apesar de agora, aqui no campus, estarem tentando implementar, né, essa cultura, o Itaimbé tem, existe, né, o parque lá. Então, mas eu sinto muita falta, assim, daquele parque em especial. Especial. Esses são meus colegas do mestrado. Isso que daí eu falei, né, tem os venezuelanos. Essa menina do meio, que tá ao lado dessa outra, que tá com uma criança, é a da Musa, que foi tua colega? Isso, que foi minha colega, que foi comigo. Daí, esse que tá à esquerda, ele é o ícone, digamos, do cinema argentino. E isso é na casa dele. Ele é amigo de um professor nosso, que eu acho que é esse que tá à direita na foto. De pala, aqui. Isso, é. Ele era nosso professor de montagem. E daí ele fez um trabalho que a gente precisava montar o material em que constava esse cara que tá na esquerda. E daí, pra comemorar, a gente fez um churrasco na casa dele. Mas era... ele tem uma coleção de vinil, de fitas, de cinema. É muito interessante. Que lindo. A gente pode ver aqui atrás toda a sala com os vinil. Isso é em Tigre, que é uma... é perto de Buenos Aires, é um dos passeios clássicos, que quando o pessoal vai fazer turismo lá. E é lindo também, assim, é... Acho que é das fotos de tempo. É uma igreja, um castelo, aqui ao fundo? Na verdade, eu não sei. É um prédio bonito. É um passeio de barco. Porque a cidade, Tigre, ela tem a parte, digamos, que é com terra, assim, né? E a outra que tu só consegue chegar de barco. Então, é bem legal, assim. É um dos passeios que no verão é legal de fazer. Que tem água, né? E como o Buenos Aires é tão quente quanto Santa Maria, digamos assim, então era legal. Ah, essa é uma foto de festa que... Eu tentei separar eventos, lugares e pessoas que... Quando eu lembro de Buenos Aires, eu lembro disso. Que marcaram a tua presença. Isso é uma foto de... Eu acho que a seguinte também deve ser relativa a isso. Eles fazem... Fazem, eu acho, ainda segue. Chama Fiesta de los Pies Descalzos. Que tu vai fantasiado e a festa, ninguém entra de sapato. Daí, ou tu fica de meia, fica de pé descalço mesmo. E é... E a gente... Quando a gente descobriu, a gente foi em umas quatro ou cinco, que era muito... Já combinaram de comer. Com a comida aqui. Essa é das que eu disse, que eu fui com meus pais. Daí, eles foram duas ou três vezes, nesse período que eu tava lá. E deles sempre faziam o City Tour. Porque eu já conhecia, mas eles não, né? Então... Na Casa Rosada. Esse é um amigão meu, que é aqui da faculdade também. Que também tá morando em Buenos Aires. E é... Daí, você já... Dos últimos momentos lá. Churrasquei. Um churrasco no terraço dele, né? Eu acho que até a minha festa de despedida, isso. Que daí a gente fez isso. Que daí a gente juntou uns amigos pra... Pra comemorar que eu tava vindo embora, né? Tá vindo embora por um bom motivo também, né? Isso, claro. Ela tá assumindo o concurso. Tá assumindo o concurso. Pra voltar ao FCM também, né? Esse é o parque que eu falei, que... Que é o parque do Rosedal, né? Que fica nos bosques de Palermo. E que... Assim, se eu pudesse escolher, meu lugar preferido realmente é ele. Essa foto até é de... Eu voltei... Eu tento voltar pelo menos uma vez por ano, né? Porque tenho pessoas queridas lá. Sinto falta da comida, do lugar. Essa é de agora também, mas eu escolhi essa foto porque é do... É do Liniers. Que acho que agora ele já tá mais conhecido no Brasil. Mas eu conheci ele através de um documentário que eu vi meio sem querer. Que eu fui convidada lá pra assistir. E que a partir disso eu gostei muito, assim. Ele é... Ele faz comics, né? Ele é argentino. E agora eu tava tendo uma exposição com os trabalhos dele. E é legal porque ele... Outro motivo que eu gosto muito dele é que às vezes ele... Ele trabalha, digamos, junto com o Kevin Johansen, que é um cantor argentino também. Então, são, digamos, duas descobertas que eu fiz nesse período, né? Que eu tava lá. Acho que eu botei essa foto um pouco pra lembrar de falar deles. Vale a pena conhecer quem ainda não conhece. Sim, quem ainda não conhece. Ah, isso também é lá do parque, de algum desses domingos que a gente se juntou pra tomar um mate. É muito comum, assim, nos bairros lá de Buenos Aires, ter os passeadores de cachorros. Daí essa foto é lá na recoleta que os passeadores às vezes prendem eles nas árvores, né? Pra deixar eles um tempo ali parados. E eu lembro que me chamou a atenção. Perguntou daí qual era a minha comida. Eu lembro que quando eu tava, que eu já sabia que eu ia voltar, mas eu ainda tava lá em Buenos Aires. Daí me perguntavam, ah, o que que tá? Acho que tu vai sentir mais falta. Deu, ah, é do sorvete. Porque eles têm um sorvete que é muito gostoso, assim, que tem uma cremosidade. Que eu não sei, ainda não encontrei nada parecido. E que acaba não sendo tão caro. Porque acho que aqui no Brasil já tem esses sorvetes italianos. Mas não consegue ser tão bom, assim, então... Como aquele. Como aquele. Essa é a vista do... Acho que o segundo ou terceiro lugar que eu morei lá em Buenos Aires. Que era junto com esse argentino. Isso fica na recoleta também. E a Salvador é mais pra lembrar também da arquitetura deles, né? Que essa região em especial é muito bonita. E a gente escolheu morar ali também pela segurança. Porque tá longe de casa. Então tem algumas coisas que escolhemos prezar. E, sei lá, sábado, domingo, quando não tinha o que fazer, tava um dia bonito. Só de sair de casa, sabe? Dar uma volta na quadra já era um passeio que valia a pena. Daí tomar um sorvete, sabe? Tem algumas coisas, assim, que a gente vai... Na própria quadra. Na quadra mesmo, né? E ver. Tem as feirinhas na região. Tem, sei lá, personagens, assim. Tu vai caminhando e vê as senhoras que moram ali na recoleta. Vocês usavam um ônibus? Ficava perto da universidade? Sim. Como é que era? Só tem no transporte público, né? Não tive carro todo esse tempo que eu passei fora. E o transporte público lá é muito bom. É muito barato. É incrivelmente barato. Se comparado principalmente com o Brasil. E seguro. Tem um dos fatores, assim, que influenciou por eu, acho que, ficar tanto tempo lá, é que era seguro, sabe? De sair. Eu me sentia tranquila ao sair de noite, ou sozinha, ou com amigas, amigos. E voltar de madrugada, não ter problema, assim, de... No ônibus mesmo. No ônibus ou na rua. Porque o ônibus não te deixa em casa, né? Como táxi. Mas mesmo assim, não. Nunca me assaltaram. Nunca tive problema. Porque lá em Buenos Aires não é comum o... Ou não era. Não sei como tá agora. De, tipo, assalto à mão armada. Eles têm esses que, tipo, roubam a carteira e tu não se dá conta. Isso aconteceu não comigo, mas com pessoas próximas. Mas, em geral, assim, não era muito seguro. A gente tá fazendo arepas. E daí tem a ver um pouco isso com essa troca de culturas, né? Que acontecia. E aí era na casa dessas nossas amigas venezuelanas. Que nos chamaram, sei lá, um domingo de manhã pra ir comer arepas na casa dela. Como é que é esse prato aqui? Uma massa? É uma massa. É como se... É... Eu não sei explicar, mas é como se fosse uma massinha. Daí tu coloca o recheio que tu quer. Mas pra elas é tão comum quanto o arroz e feijão, sabe? Assim, eles fazem muito. Da cultura venezuelana. Da cultura venezuelana, né? Certo. Ah, esses são dois amigos, né? Ela é mexicana e ele é argentino. Esses foram os meus melhores amigos nesse período lá. Eles são um casal. Esse foi no casamento deles. Então, é legal, assim, de perceber que pessoas tão diferentes, né? Que Buenos Aires nos uniu. Acho que um pouco isso que marca. Aí, sei lá, perto da casa. Daí era um trabalho da faculdade. Daí era a faculdade de Direito. A gente tinha que fazer uma sessão de fotos, assim, ao redor do lugar onde eu morava. Isso no Senhor Tango, que é um... É bem clássico lá do Buenos Aires. Eu fui com meus pais quando eles foram. Mas acho que eu botei a foto ali mais pra mostrar que eu não gostei muito, digamos. Porque eu fiz... Logo que eu cheguei em Buenos Aires, eu tava fazendo essas oficinas e um dos trabalhos... Os primeiros trabalhos que o professor deu era fazer... Chama agotamento descritivo. Que era como escolher um lugar e ir lá, fazer imagens do lugar e depois imagens das pessoas e depois unir pessoas com o lugar. E eu fiz numa tangueria, que chama. Mas aí é uma tangueria clássica, digamos, que os nativos, né? O pessoal de Buenos Aires ia lá pra dançar. Diferente desse show, digamos, que se apresenta aos turistas. Então, é legal pra conhecer quem tiver oportunidade, assim, se for a Buenos Aires. É um show de profissionais. De profissionais, nesse caso. Mas o que você foi era o povo de lá mesmo, dançando e curtindo o tango. Assim como aqui tem o samba de gaffeeira. Exatamente. É diferente, né? Isso é um show. E lá o pessoal saía no final de semana pra se divertir dançando o tango. Então, eu tava nesse contraste, isso foi no primeiro ano. Então, eu lembro que a minha mãe queria muito ir no show. E daí, ah, foi legal. Mas eu esperava que ia ser mais legal. É muito comum aquelas apresentações de rua com tango, que a gente vê, o pessoal com foto. É comum isso mesmo? Tem bastante. Na Florida, né? Que é a rua ali do centro, né? Que sempre tô cheia de turistas. Sempre tem. Mas esse show mesmo. Ah, essa é da Copa. Porque eu estive lá na Copa de 2010. Eu tava morando lá. Então, foi uma experiência bem interessante também. Até essa questão da rivalidade. Pelo futebol. Pelo futebol. Isso foi na praça. E quando a gente... Que o Brasil perdeu. Foi eliminado antes da Argentina. Então, você não tem ideia, assim. Era uma comemoração. Como se eles tivessem ganhado a Copa do Mundo. O Brasil ter perdido. De sair buzinaço, assim, pela... Pela quadra, assim, pelo centro. Isso foi numa praça bem no centro. E eles comemorando. Como se eles tivessem ganho, sabe? Isso me chocou muito. Porque no Brasil, apesar da gente ter essa rivalidade, não é tanto, sabe? Não é exacerbada quanto é lá. Quanto percebeu. Quanto eu senti. Exatamente. Ah, essa é uma das fotos turísticas, né? Que uma amiga tinha ido visitar. Que é a Mafalda, né? Que é um dos personagens clássicos lá. Num banquinho. Num banquinho em Santelmo. Então, parece que agora ela tá acompanhada. Que colocaram mais personagens ali da tirinha. Quando eu fui, ainda não tava. Bom, pra encerrar, então. Que outras dicas tu daria de lugares pra conhecer? Pra também conhecer a gastronomia? Eu acho, assim, que... O que eu dizia pro pessoal quando eles iam lá me visitar? Tem um passeio, que é um... Esses ônibus que passam por tudo. Que tu consegue fazer em um, dois dias. Tu conhece todos os principais pontos turísticos da cidade. Que vale a pena, assim. Que são Casar Rosada, Congresso. Pra quem faz uma viagem rápida. Exatamente. Mas aí, se tiver um dia a mais... Só de sair, caminhar pela cidade, Palermo. É um dos bairros que eu mais gosto. Super arborizado. E não é que tenha. Tu vai procurar alguma coisa pra ver. Mas é agradável. De caminhar, sabe? Tomar um café, tomar um sorvete. Eu acho que basicamente é isso. A carne lá é muito boa, né? Eles são famosos pelas carnes. Tem as milanesas. Que eles fazem umas milanesas. Não são recheadas, assim. Mas com... Daí coloca sabores em cima. Que é como se fosse uma pizza. Só que com a carne é da milanesa. Isso é um clássico também. Tem várias coisas. Mas eu acho que... É da pessoa ir lá e descobrir, sabe? E cada um acaba voltando com uma impressão e descobrindo coisas novas. Eu tenho amigos que estão indo agora, nesse período que eu já voltei. E comentam sobre lugares ou coisas que descobriram lá que eu já não conheço. Então eu já estou meio desatalizada. Mas eu recomendo. Quem puder passar, nem que seja um feriadão lá, vai gostar. Vale a pena. Bom, obrigada então, Lu, por contar um pouco da tua experiência. Fica aí a dica também para os nossos telespectadores, quem quiser. Quem não conhece ainda a Argentina, aqui pertinho, pode aproveitar uma viagem rápida dessas e conhecer um pouquinho dessa cultura do nosso país vizinho. Então, obrigada, Lu, pela participação aqui no Pelo Mundo. Nós voltamos então na próxima terça-feira, às nove e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho